Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom. Vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado. Abertura da semana. Procurar ações dando oportunidade na ponta comprada. Ver que ações o mercado está operando na ponta vendida. Falar do nosso mercado. Gráfico semanal, diário, 60 minutos. S&P 500, petróleo, brand futuro, minério de ferro, agendas e dividendos. Notícias que fazem peso no nosso mercado. As ações que mais sobem, as que mais caem, para você ficar por dentro de tudo. Fica no nosso vídeo até o final. Olha a sexta-feira como foi. Sexta-feira de queda, acelerando a semana. Poucas ações se sustentaram positivas. A gente vai falar por aqui, direto aos nossos percentuais de mercado. Aqui para você, as ações que se destacaram sexta-feira na ponta comprada. Como você pode ver, quase nada. E aqui, as ações se destacaram na ponta vendida. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, nós temos o S&P 500 na sua máxima histórica. Teve semana positiva contra a ponta do nosso mercado. Temos hoje o S&P positivo 0,17. O petróleo, brand futuro positivo 0,35. Está tudo verdinho lá fora. Céu de brigadeiro. Quem sabe hoje a gente começa uma retomada por aqui. Minério de ferro em Daliã. Aí começa a preocupação. 4,5 de queda. E claro, isso pode influenciar muito o trade na Vale. Você que opera o Day Trade também. Muito juízo por aí. Vale hoje pode ser operada na especulação. Agenda de dividendos. Data Com. O que é Data Com? É quando você tem a ação nessa data e tem direito a receber o dividendo. Na Data X, ou seja, amanhã, já não tem o direito. EMAER 3, EMAER 4, MITRE, HOME e TIM. Olha aí. Data Com hoje vão pagar juros sobre capital próprio, dividendo. Tudo em 2024. Dá um pause aí para fazer o seu bom estudo para o dia 30. Já tem marcações aqui para você. Dá um pause e anota tudo. Agora nós temos as ações que mais desceram na semana passada para além do índice. Você pega o nome da ação aqui e aqui, olha, o percentual de queda. E agora eu vou colocar o Ibovespa para você e fazer o mesmo movimento para a gente ver quem mais desceu do Ibovespa. 3R Petróleo, 14%. Açaí, 12%. Magazine Luiza, 11%. CSN, 10%. Vamos, 10%. LWSA, 9,39%. E Duque, 9,23%. MRV, 8,98%. E Cogna, 8,97%. Você pode dar um pause por aí, anotar tudo aqui e fazer o seu bom estudo. Comunicado rápido, esse é o nosso site, domb3.com.br. Na página inicial, sempre o vídeo mais recente. Tem um pop-up. Isso pode te ajudar demais. Agora sai o 7 e meia da manhã. Ambev, como você pode ver, na página vídeos. Tem o nosso melhor conteúdo. Botão para o grupo do Telegram de Graça. Grupo do WhatsApp. Aqui você verifica se está inscrito no canal. Chega mais perto. Juntos, nós vamos mais longe. Ainda na linha do comunicado, esse é o meu Instagram pessoal. Sábado eu tive que consertar meu iPhone. Rapaz, deu problema, viu? Coloco vídeos por aqui todos os dias. Um pouco do meu dia a dia. Mais ações e fundos imobiliários. O link está na descrição do vídeo. Se você puder me seguir. Já deixo o meu muito obrigado. E uma notícia que faz bastante peso no nosso mercado. Preste atenção, porque vai ter sempre aquele que vai dizer assim. Ah, mas saiu no jornal tal que é de direita. Saiu no jornal tal que é de esquerda. Aqui você vai encontrar a mesma notícia em todos os canais de comunicação. Porque a notícia é muito séria. O pessoal do IBGE não está nada feliz com o homem que manda por lá. Acha que o trabalho dele tem sido tendencioso. Não tem sido feito da forma certa. Que ele anda viajando por aí e não cuidando daquilo. Isso é o pessoal do IBGE. Quem entende do assunto. Não sou eu que estou dizendo. Você vem aqui e olha aí. Mas Dom, por que isso é importante? Porque o IBGE define o IPCA e o presidente, o cara que está mandando lá, foi colocado pelo Lula. Se no final do ano, com a troca do presidente do Banco Central, a gente tiver esse tipo de suspeita por aqui, que a pessoa que está mandando não está fazendo aquilo que deve ser feito. E sim, está fazendo aquilo que é pedido pela política. Olha, o cenário aqui fica muito, mas muito complicado. Todos esperamos que não, claro. Ao que parece, com as votações recentes do próximo presidente do Banco Central, ele tem sido ético e coerente com aquilo que deve ser feito. Então, é ficar atento, porque as tensões estão no ar. Digamos que você acredite que o IPCA é 4 e aí você compra um investimento de IPCA mais 6. Mas o IPCA é 10. Quanto vale esse investimento? Quanto rende? Nada. Se o IPCA não estiver sendo feito da forma certa, nem o investidor brasileiro, tampouco o estrangeiro, vai acreditar na gente por aqui. Isso é muito sério. Toma pé de tudo por aí. Agora, direto para o nosso gráfico, nosso mercado. A semana foi negativa. Desceu 3,24. Buscando média de 21, como você pode ver. E a gente espera um respiro essa semana. Olha aí, 3 dias em que o mercado só desceu e desceu com força, acelerando na sexta-feira. E olha os 60 minutos. Perdemos aquele suporte de relevância e foi embora. Agora é aguardar a retomada. No tempo menor, você descobre como foi a sexta-feira, que é um sinal péssimo. Por que é um sinal péssimo? Porque desceu o dia todo e o mercado fechou na mínima do dia. O que isso quer dizer? Que ninguém quis saber de compra. Não, não vou brigar com isso não. Está certo. Hoje, tem que vender. O panorama é de venda. Quando esse tipo de sinal aparece, não é bacana, viu? O dólar teve semana negativa, 1%, mas chegou a ser muito mais negativa. Na sexta-feira, nós tivemos o pessoal entrando na compra com força. Subiu 1,68. Isso é um absurdo. Isso é muito grave. Mas são as tensões que encontramos por aqui. O risco Brasil. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim, você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. E vamos começar o nosso vídeo de hoje com o Viva 3, R$29,21. Se a correção para por aqui, rompe esse topo. Desperta o pessoal da ponta comprada. Jales Machado, R$6,85. Se o mercado para, ela para, rompe topo. Entra o pessoal da ponta comprada. Agora, Bif 3 a pedido de vocês. A semana foi negativa. 12,82. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Não tem operação técnica na ponta comprada. Deu venda. R$6,67. O pessoal da venda está agarrado por aqui. Agora, Petrobras, que desceu com força. E aqui tem um novo ponto. R$36,06. Perdeu esse fundo, o pessoal da venda? Vai continuar vendendo a ação. Prudência. Vale. R$5,902. A correção tem que parar e romper topo para o pessoal da ponta comprada entrar com força. Enquanto não acontece, o pessoal do trade opera. Lembrar que o minério de ferro fechou fortemente em negativo. E isso pode influenciar muito. Não só vale, mas todo o mercado. Vale tem 16% de peso no índice. Vale para baixo? Dificulta índice para cima. A toda poderosa WEG teve semana negativa, 1,27. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica na ponta comprada. O pessoal da venda está de olho no 5263. 5178. Prudência. FESA 4. Mensal é negativo. 5,58. Já deixou seu like no vídeo? É importante demais. Deixe um comentário também. No fechamento de sexta-feira, a gente falou das ações mensal, semanal, diário e 60 minutos. Aí você pega tudo, tá bom? Aqui não dá, o vídeo fica muito grande. E no gráfico de 60 minutos, ela deu venda. R$7,76. Sem operação técnica na ponta comprada. Ambev, olha aí, o pessoal quer comprar. Mensal levemente negativo. 0,78. 60 minutos. Preste atenção que no vídeo de fechamento de sexta-feira e no short que saiu aqui, olha, tem marcação para você, viu? Acompanha. Olha aí. Cure. Amigo Dom, quero comprar. Tem mês positivo. 2,39. Foi numa perna só. Sobrecomprado. Longe da média. 60 minutos. Para comprar aqui, só rompimento de topo. Ela deu venda. R$24,80. Agora tem que aguardar sinal de retomada. BB Seguridade. Tem mês negativo. 1%. 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Deu venda. R$35,74. Tem que aguardar sinal de retomada. E RBR3, 48,58. Precisa parar a correção e romper topo. Pessoal do trade operando por aqui. Muita prudência. Paciência, viu? Olha aí. Brave 3. Tem muita gente contando história, mas não tem sinal de retomada. Fez mínima histórica. Um mês é negativo. 18,66. Quando a gente vai para os 60 minutos, não tem operação técnica na ponta comprada. Nenhuma. O que fazer agora? Aguardar um pivô de alta para o trade é ótimo. Para você que quer fazer um swing trade ou entrar para um médio e longo prazo, aguardar uma correção é o melhor que você faz. Quando você pensa que encontrou fundo, o mercado pode abrir um alçapão e aí você vai para o prejuízo. Aqui, outros vídeos para você continuar no canal, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre, claro, se Deus quiser. Considere fazer a nossa mentoria. Chama no WhatsApp uma mensagem de texto. Valor? R$300,00. O investimento que você faz em você. Sempre o melhor investimento. Assim, você acelera o seu aprendizado e busca no mercado aquilo que muda a sua vida. Resultado? Me chama. Eu conto tudo para você.